E aí, diregrão! E aí, cabelo! Toma, menino duque de cabelo, tio! Calma, cara, isso é nóis, tio! Você é louco, a mesma vida, cara! Tá de boa, logo os roucaíam sem retrovisão. Vai ficar mais da hora. Tomou, né, viado? Caralho, viado, você deixou o boné boar, tio! Ah, os caras de trambou, viu? Tome! Louco, mano, baguloso, tá na quebrada, toma, hein? Fergando o quadro da manhota, tio, ó! Todo mundo sem retrovisão, tá, porra? É uma honra! É uma honra, esqueça! Só salvinho, tropa! Muito bom dia pra nós, fio! Toma como hoje, moleque! Domingão, dia dos pais de cavalo de troia na chaveta, fio! Sem retrovisão, esqueça tudo o cocolicó! Mas não é pra chavear, não, fio! Que, infelizmente, espanou o manicômio, vou ter que trocar, certo? Vamos dar um peãozinho, vamos ver como é que tá a quebrada, certo? Não saí pra dar um roguerzinho ainda, não sei como tá a quebrada, dia dos pais. É, pelo jeito, tá simples. O cara não giro o louco já, ó! Tome! Tome, moleque! A quebrada tá como? Será que vai tá simples? Só marcha, fio, fio! Vamos dar aquele roguerzinho de lei. Domingão, dia dos pais. Passando aí pra desejar um ótimo dia dos pais, feliz dia dos pais aí. Pás mãe, que também é pai, tá ligado, fio! Sou marcha! Esqueça tudo, valoriza quem te ama e é isso, fio! Tá ligado, mano! Espero que todo mundo aí possa ter passado aquele dia dos pais da melhor forma possível aí, certo? Vamos sempre dar graças a Deus que o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca, é nóis, fio! Já enchei no saco de vocês, na humildade mesmo, fio! Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí, dá a moralzona pra nós. Ative as notificações. Tô trazendo uma pá de vídeo, certo? E dá aquela vasculhada no canal aí, você vai ver que tem vários vídeos novos, fio! De dois dias, um dia, cinco dias. Às vezes não aparece pra você, mano! Mas é só os raízes, resenha, fio! Você vai dar risada, mano! Que nega é louco, fio! A minhota, moleque! A minhota se retrovaz! O bagulho é piolento, hein? Ave Maria! Vamos dar aquela charlatada, moleque! O bagulho como? Estrondando é tudo! Ó a GS 650! Aí não, viu? Que é o meu tão, fio! Aqui é os dois escape legítimo, moleque! Aqui é os dois escape legítimo! Legítimo, fio! Aí o escape é falso, vocês estão ligados, né? Ó o ronco do bagulho aqui, ó! Aqui é o trovão! Ó, parece uma bróis! Brincadeira essa parte, tá? Antes que os caras ficarem putos comigo! Não, tio! Nós é resenha! Tá 310 vindo ali, ó! Acho quebrada vai estar simples, hein, moleque! Baga os foguetes! Colocólicó, já! Ó, mas no modelo, viado! No modelo! Ó os parceiros ali! E aí, cadê? Firmeza, tio? Os moleques acompanham a nós! Os moleques é resenha, fiote! Ó, a quebrada tá mais cheiro que o normal, moleque! Dia dos Pais, o tempo colaborou! Essa semana tava horrível, certo? Tava horrível o tempo! Dia dos Pais, ó! Sério, louco, mano! Valeu, lotada, quebrada! Toma, hein! Colocólicó! Pelo menos essa rua aqui tá agotada, né? Vamos ver! Aquele piorzinho pra ver, né, fiote? Colocó! Esse moleque das bikes ali do Grazinho! Retrovisor delete todo mundo hoje! Passa aqui, cadê? Valeu, fiote! Tamo junto! Ah, porra! O bagulho tá como, fiote? Só churrasco! Não me dá nada, velho! Só churrasco, fiote! E nós como? Na chave! Sem retorno, já chama muita atenção, mano! Sério, louco! Ah, mentira! Que é R.M.G. Duque vindo ali! Passa aí pra nós, cadê? Valeu, irmão! Ah, R12! R12, fio! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Toma, miguiduque de cadê, meu tio! Ave Maria, meu Deus! O sonho da voltinha daquela, meu Deus! Como? Chavalhosa prontosa! Você tá maluco! Tá nos cavalos de trás também, você está ligado, né, moleque? O bagulho é boqueta, miguiduque! Sério, meu Deus! O bagulho parece ser uma casa, mano! O bagulho parece ser uma casa! Andando, moleque! Aqui é de lei nós fazemos aquele pião, né, moleque? De lei, fio! De lei! Igual eu já falei no outro vídeo aí, sério, que o meu sonho é gravar minha quebrada na internet! E hoje os menores vão pesquisar nós, aí vão achar os vídeos lá, nós passamos na rua deles, fio! Vocês estão ligados, né, fio? Ótico! Jardim com a pelinha aqui, ó! Tome! Só pesquisar no YouTube! Marcha! Pô, o bagulho tá movimentado, moleque! Você tá maluco! Tome! Só os foguetão da NASA! Tá de boa, nego! Já comenta aí como é que tá na sua quebrada, fio! Como é que foi o dia dos pais na sua quebrada, fio! Tá o descontrole? Tá de boa? Como é que você passou? Ah, os caras de trambou, joão! Tome! Tome! A NASA curtiu isso, cadê, nego! Eita porra, moleque! Ave Maria! Você tá maluco com os caras? Tudo bem, nego! Os caras vêem a câmera gigantona, né? Câmera não, no celular! Gigantona! Eita, caralho! Eita, caralho! Feliz dia dos pais, cadê, nego! Opa, senhor! Joga pra lá! Tomem, foque, devagabundo! Cadê o ultramáximo? Esqueça, jão! Esqueça, fio! Caralho, faz! Nem, porque o pai não vê aqui, nego, pra nessa... Simplicidade! Não me varia! Olha o painelzão no bagulho! O pneu da frente tá ruim, ó! Você viu o que ela fez assim, ó? O pneu da frente tá ruim! Também eu sentei mais pra trás do banco, né? Mas ela não costuma fazer isso, não! O pneu da frente tá horrível, mano! Tendo que trocar, já! O cara já deu sarvinho! Já deu sarvinho, já! Tá, porra! Tomem, quebrada simples, caralho! Tocou de coja, mano! Sabeu o caderno! A menina, como? A menina, tá com sono, viado! Ah, quando eu vá ver nós... Envergando o quadro da melhota, tio! Tome! O pé já vai no chão rápido! A gente já fica de novo, né, moleque! Envergando! Tá, porra! O bagulho tá lotado ali, viado! A porra! Esse menino enverga o quadro da melhota do quebrão! Tá, porra! Moleque, você é perturbar, né, moleque? A memória, eu tô doido! A menina, fica como, joão? Só quebrão, filho! Vai, 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 vai! Ô, moleque! Ô, irmão, olha aí, moleque! Tamo junto, cê é louco! Vou me apegar nisso aí! Tamo juntão, caralho! Tá de boa, nego! Fica tranquilo! Tá de boa! Tá de boa! Algo só o canhão sem retrovisor! E eu sem retrovisor! Ah, não! Ah, meu coração parou agora! As batidas estão tudo atrapalhadas! Ah, não! Tá bom, velho! Algo só o canhão! Tá de boa! Tá bom só, né, menino? Nossa, coração como, viado? Parou na hora! Na hora! Parou, coração! Você tá mal, meu? Falta o menorzão! Ah, porra! Os caras estão acolando, viado! Tô falando, ó! Temos foguete, hein! CBR, raio-x, que fala, vida! Ai, nego! Tem pina! Tome! Cogicó, fiote! Vamos, meninozão! Salve, cadelo! Tá piscando, eu tô gravando! Mentira, você já nem pisca, caralho! Não usa GoPro, não, cadelo! Você tá é doido, fiote! Ih, caralho! É memória! Meu Deus! Meu Deus! Brrrr! Tome, ó! Ah, porra! Quebrada, sério! Aquele piorzinho, né? Fita! Ai, nego! Tô, ó! Boca, viu? Eu tô de melhor! Tá aqui, meu Deus, dessa música aí! Já deixa o lá, que é assombroso, fio! Tô batendo uma gata de quebrada aqui, mano! Fazendo do sol, fazendo-os clique, do sol! Fazendo-os clique! Tome! Brrrr! 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 Vamos ver como é que tá aqui Aqui geralmente também A movimentação como? Alta Olha o que doido, moleque Daquela olhada Olha Discovery Ave Maria Vai gastar um prato gigantesco Só serviu, caralho Olha os caras O cara já conhece rápido, viado Ele tá uma porra Falei, bagulho Tá como, João? Ele é lotado Ah, é Remedy Duca aí, não 850, né, vida Que fala Tá uma porra Vários foguetes, João Faz tempo que eu não gravava um vídeo Do João Didier, hein, tchau Tá uma porra Ainda mais com essa qualidade aqui Que eu consegui melhorar um pouquinho Faz mó tempão Todo mundo se reprovisou Tá uma porra Vamos, vamos, tá Calma Calma Cagão Bom Olha os caras só chavinhando Troca ali em costas, ó Só foguete Tá lá no Hornet Town Estãozona ali, ó Esqueça Capacete é luxo Esquece Eita porra Quebrada Quebrada tá simples Olha isso As crianças Tá porra Dá a hora Olha lá Pega a visão E aí, diregrão E aí, cadão Dá um salve no menor Calma aí Deixa eu voltar aqui pra lá Tá ligado, tio Quando dá pra nós voltar Não é volta, fio É só dar um salve Cadê o cadelo? E aí, cadelo Firmeza, tio Da hora E aí É mesmo? Da hora, caralho Satisfação É muita gente, viado É pra lembrar os nomes certos Tem foto Dá um salve no que Você vai aparecer lá no YouTube Esse aqui, tá? Tá gravando, caralho Fica com vergonha, não Esqueça tudo Cadê o resto do bonde, profeão? Hã? É diregrão com dois i Aí, ó Você até sabe Satisfação, caralho Só resenha Tá porra Quebrada tá da hora hoje, hein Tem, tem Quem que é? Cadê? Cadê, cadê? Não vai tirar Logar, faltou, né Escadelo, pulo O cara tá como, viado? Eu tô ficando com maior vergonha aqui Devagar, hein Quer puxar mais pra frente lá? Vamos encostar ali na frente ali E aí, cadê? Firmeza, tio? Esqueça, nego Você empina, piote Hã? Tô dando um pião agora Pra ver o que pega Tá milhão, hein Vai, tio Manda a fotinha Tio, calma aí Só deixa na boqueta aqui Tem que sair no modelo, né Tio Tô sem, viado É pra eu ter trazido Mas vou passar aqui de novo Nós faz mais foto Não, deixa aqui mesmo O cara vai pesar Calma aí, calma aí Tô tremendo, viado Calma, caralho Isso é noite, tio Isso é louco Tá me com a fita, cara É mesmo? É que você tá caminhando Manda aí, manda a foto Faz de tremer, caralho Isso é louco, jo Tá gravando? Tá gravando Vai pro YouTube isso aqui, ó Tira de cima assim, ó Mais de cima Vai ficar mais da hora Aê, caralho Eu vou terminar de gravar esse vídeo Vou dar um pinhãozinho Já eu volto aí Fechou? Nós trocamos as ideias Vou buscar a roupa Hã? Cadê? Tá em casa, tio Tô precisando mesmo É que faz tempo Que eu não desentrocava, viado Aí zoou meu retrovisor Você proibiu o futuro, hein, viado Hã? É mesmo? É que eu lhe obtive esse trombado De 2008? Aí sim, hein Tá quente, hein? Só um pouquinho, só Só um pouquinho Satisfação, rapaziada Vocês é monstrão Quando trombar pode dar um grito Se der pra voltar Eu vou voltar, certo? Hã? Dá um salão na lista Chama lá Muita gente, viado Chama lá Se o Babi de seguir Tá brincando, irmão Hã? Se o Babi de seguir As ideias desses caras Não, tô falando assim no Insta, caralho Tá igual a semana naquela hora lá Do... Do... De qual hora? De seguir, cara De seguir eu Ah, é foda, viado É muita gente, mano Se eu for atender todo mundo Não tem como Tá ligado? Mas eu sempre dou atenção no direct Tá ligado? Nós curti umas fotos Tô com umas ideias Tá ligado? Na medida do possível Eu vou desenrolando Mas o Babi de seguir é foda, mano É muita gente pedindo Aí se eu for seguir todo mundo Aí vai dar 7.500 E aí? E as outras pessoas Como é que fica? Tá ligado? É por isso que eu deixo limitado Mas as ideias É a mesma fita, viado Não é que eu sou mais ou menos Tá ligado? É a mesma fita Sobe aí, vamos dar a volta Vai, tio Até ali na frente Só pra você ver como é que é Vamos aí, tio Vai, tio Vai, tio Só até ali, caralho Vai, tio Só pra nós ver Como é que é o bagulho, João Vai, quer vir? Ah, tio Vai, tio Daqui ali Só pra você sentir Eu não sei empinar Eu não sei empinar Nessa moto aqui não Fica suave, tio Ah, mais ou menos Só de primeira Só, tio Vou passar, meu parceiro Tá suave Fala, irmão É nóis Forte abraço Vamos aí, vamos aí Já tropeou o cocô aqui como? Hoje encontraram mulher É? Só porra Vamos dar a volta com o menor É uma honra É uma honra? Esqueça Ó, pô, pegou no escape no pé Cuidado, viado Eita porra Cocô de corte Vamos lá, parceiro Vamos descer lá embaixo Daquela chavinha Já andou? Antes? Nunca andei, não Oxe, primeira vez aí Cocô, segura aí Segura aí Não vou, né, viado Caralho, viado Você deixou o boné Borrote A moça vai pegar Estou Eita, galera Caralho Se inscreve no canal, piante Aê Obrigado Agradece Valeu, valeu Não aguentou a pressão Não aguentou o cavalo Agora eu vou apertar Esse cara é como, viado É o golpão, assombroso Eita, caralho Bagulho tava o quê? Tem chama Esqueça tudo, bifio Eita, bine Eita, caralho Passou o gestionamento Um bagulho Essa porra O bagulho tá Calma, tropa Vou até ter que espinalizar o vídeo Senão vai ficar muito gigante Só vai descer ali Acompanha, acompanha Nem sei quanto tempo deu de vídeo Ave Amei, ó, tá branca É chave também, hein Tá, porra Boqueta Tá, porra O que é o zão da dívida? Felipe é o zão de quebrada, né vida? Ó o fuscão zero Ó o taigão Tá, porra Quebrada Como de controle Pena que não tá podendo mandar melodia mais, hein É, mano Ó, mas tem um mano aí de cerradão que tá como? Bichão é doido Ah, bevaria Aí, ó Primeira vez de cavalo, tome Já já é a sua Quem deu Vai chegar, menor Ó o taigão assombrosa Ô grau Fala porra Toma Toma, grauzão Caderno Quebrada Ultron é um negócio simples Você tá doido Esqueça tudo, fiote Tá fora em pó, já Tem o capacete Cabelo ao vento Esqueça Tá acabando até a memória do meu segurar já, viado Tá, pô É muito vídeo, viado Dá pra ver Viado de uma hora Tome Motovlog de uma hora, vida Pagulho estrando, hein Segura, viado Eita, cara Que tá duro Primeira vez do menorzão de meiota Dá um salve, menor Só salvinho Só salvinho Fiza tudo Tá porra, mano Congestionamento É no bagulho, moleque Os caras fazendo mó milagre aqui Ó os moleque Tá porra Taigosa Sombrosa Tome Cadê? Cadê? Só salvinho, carai É, o bagulho é mandar na calçada mesmo É, tio Sem dificuldade, moleque Sem dificuldade Porque tá tudo, troca Vou finalizar o vídeo aqui, fechou? Tamo juntão, fio É uma honra É nóis, carai Dá um salve de novo Tamo junto Depois nós dá outra volta como? É nóis, fio Só salvinho O que isso?